Nós vamos ao vivo então com o Alfredo Neto, porque a gente já vai saber das informações do setor policial. Alfredo Neto, volto com você. Ontem inclusive tivemos aí um incêndio registrado aqui em Três Lagoas. Corpo de Bombeiros trabalhando bastante. Mais uma vez, bom dia. Olá, bom dia Ana. Sim, tivemos um incêndio ali no bairro Guanabara. Uma triste informação para a proprietária do imóvel, que não estava em Três Lagoas, estava viajando, ao ser informada de que a casa havia sido destruída por um incêndio. O corpo de bombeiros foi chamado para comparecer naquela residência, ali por volta das 16 horas, finalzinho da tarde, quando vizinhos perceberam que fumaça estava saindo da casa. Ao irem ver, se aproximarem para tentar saber o que estava acontecendo, acreditando que era alguém que teria tacado fogo nas folhas que ficam ali na calçada da residência, os vizinhos viram que o incêndio era no interior da casa e passaram a tentar abrir o local para retirar o que poderia ser salvo dessa casa. Os moradores ali em volta conseguiram retirar alguns móveis, multijões de gás, geladeira, entre outros, e evitar que fossem consumidos pelo fogo. O corpo de bombeiros foi chamado, foi rapidamente ao local, fez ali o trabalho de combate ao fogo nessa residência e, infelizmente, a maior parte da residência foi destruída. O madeiramento e o telhado veio ao solo após ser consumido pelo fogo. Logo começou ali aquele trabalho de tristeza das pessoas em volta, porque vai ter que reconstruir esse imóvel, mas também porque o animal de estimação da vítima estava dentro da casa. Mas, depois do trabalho de rescaldo do corpo de bombeiros, uma das vizinhas conseguiu encontrar o pet de estimação da proprietária do imóvel escondido dentro de um cantinho, ali no interior da casa, aonde o fogo passou. Por sorte, esse animalzinho não se feriu, não teve nenhuma lesão. E agora, junto com o animal de estimação que não perdeu a vida nesse incêndio, a proprietária do imóvel vai ter que juntar forças e contar com a ajuda de todos para poder reconstruir e tentar seguir em frente ali no bairro Guanabara. E o que valeu a gente trazer destaque e salientar foi a colaboração da vizinhança, que enfrentaram fogo até a chegada dos militares do GBM para retirar os objetos da vítima do interior da casa e, assim, evitar que o prejuízo dela fosse ainda maior. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de uma ocorrência de agressão. Vizinho que foi reclamar e acabou sendo agredido por rapaz aí, o autor mais jovem, após um desentendimento por conta de um ponto de venda de entorpecentes. Um suposto ponto de venda de entorpecentes, Ana.